Hoje é meu primeiro jogo aqui em São Januário, esse estádio que é tão importante para os vascaínos e tão importante também para esse futebol que respira, assim, sabe? Aquele futebol fora das arenas, o futebol que é do povo, né? O São Januário que foi construído pelos próprios torcedores. E como é que isso aconteceu? O Vasco tinha sido proibido de jogar o Campeonato Carioca, que era, assim, a competição mais importante. E aí os vascaínos fizeram uma vaquinha, fizeram uma contribuição entre eles mesmos para poder comprar o terreno aqui em São Cristóvão e também construir esse estádio, que é São Januário. É um estádio antigo, um estádio quase centenário e histórico, que viu tanta história. E essa existência desse clube foi afirmada por seus próprios torcedores. Por isso que é tão importante, ele é tão sinônimo de resistência. Ele acaba sendo um sinônimo de resistência para os dias de hoje, por quê? Porque São Januário acaba sendo um lugar muito atacado por quem defende uma arenização do futebol, por assim dizer. Porque ele é um estádio mais antigo, ele é um estádio com uma fachada, ó, como vocês podem ver, mais antiga. Ele é um estádio com uma segurança um pouco comprometida também, pode ter invasão de campo, pode ter isso, pode ter aquilo. Aqui na frente, aqui, ó, você consegue ver a favela. E por isso, o poder público e muitas pessoas acabam tendo muito preconceito com este lugar. E eu quero mostrar para vocês um lado humano de São Januário. Um lado em que as pessoas vivem e respiram. Qual que é a importância de São Januário para as pessoas e qual que é a importância de São Januário para o futebol carioca e para o futebol brasileiro. Hoje é, inclusive, minha primeira vez que eu estou vendo em São Januário um jogo masculino, eu vim no feminino Vasco e Flamengo no final de semana. Cara, isso aqui é o que significa para mim ser vascaíno. São Januário é uma... está fincado no chão, que é ser vascaíno. E vim até de camisa negra para isso, que é um símbolo de resistência. É toda a história do Vasco, é por isso que eu sou vascaíno, é por isso que eu acho que muita gente é vascaíno. É pela história. E São Januário tem capacidade para 21 mil pessoas. Ele é o maior estádio particular aqui do Rio de Janeiro. E ele já foi também considerado o maior estádio do mundo, até a construção do estádio Centenário, em 1930, em Montevideo, para a Copa do Mundo. Hoje, que todo mundo critica e diz que é antigo, já foi o local mais moderno do mundo. Estar aqui em São Januário, nesse tempo, não tem comparação. Vou olhar para esse lugar aqui, arrepia. Arrepia, não tem como. São Januário, não só para nós, mas para o povo daqui da Barreira, que movimenta o dinheiro, sustenta muitas famílias aqui também. Eu fui vendo, trabalho com o Cavalinho. Os produtos que o Vasco, a torcida do Vasco, quando estava enchendo o estádio, estava fluindo bem. Agora, sem esses jogos que teve aí, entendeu? Isso aí, apretou muita venda. Os torcedores também vieram o estádio, não tinha estádio. Os torcedores doidos para ver o jogo do Vasco, nada tinha, dificuldade danada. A dependência do nosso senhor da família, basicamente, é isso daqui. O Jardim é uma perda grande, porque apesar de ter jogos e outros estádios, São Januário é um lugar muito bom para você trabalhar. Não, e eu estive na Bomboneira, e aqui me lembra muito a região de La Boca, de verdade mesmo. É um bairro que sobrevive de Vasco. São pessoas que têm comércios dedicados para o Vasco e vivem aqui em torno. É tipo a economia, o Vasco, os jogos aqui, eles movimentam a economia local, quase que foi atropelada. Esse é o risco que eu sofri até agora, de atropelamento, mas aí é profetiosa também. A gente que trabalha aqui, tem contato com o pessoal que também mora aqui e que depende literalmente disso aqui do sobreviver, entendeu? A gente vem em dia de jogo, tem o pessoal daqui que depende, a organização, a comunidade. Então isso atrapalhou muito. Teve famílias que, como não tem condições de sair daqui para trabalhar em outro lugar, não tem a condição de pagar um frete para ir, aí vive de que? De nada. Vive da solidariedade dos outros, entendeu? Isso aqui é muito importante para a gente. O Vasco sempre brinco pelo racismo, por todas as calças, eles sempre tentaram denegrir a nossa imagem, sempre tentaram derrubar, mas eles não conseguiram. Enquanto o Bel coração infantil, o Vasco é imortal. A gente vai estar aqui sempre. São Januário fica no meio do povo. Aqui é muito legal mesmo. Tem povo, povo de verdade. Pessoas de várias classes sociais, tem criança. Todo tipo de pessoa aqui na barreira mesmo. E acredito que lá dentro também. O Vasco, como é o time do povo, eles tentam oprimir o Vasco. Tiraram já o Vasco do campeonato porque não tinha estádio. Se você olhar para cá, olha quantas pessoas sobrevivem dos jogos que tem aqui. É o churrasquinho, é os artesanatos, é os objetos. Então o Vasco não é só jogos. É cultura, é lazer, é família, é conscientização social. Então a gente engloba tudo e o Vasco é isso aí. Valeu, valeu, Vasco. Se ela não ganha, pô, tamo aí. Se ela não ganha, quem quiser comprar aqui, ó. A galera sempre me pergunta onde que compra, onde que compra. É na rua da sobrinha do Mirante da Colina. O Mirante da Colina é logo ali, de cima. Pouco antes vai encontrar a gente aqui. Agora, ó, devidamente uniformizado com o meu bonezinho da bastonha. E agora eu tô indo lá no Portal 9, que é a arquibancada, é pra ver o jogo. Oi? Oi, alô. Fala aí. Não, muito obrigada. Eu não sou gringa, não. É, galera, às vezes acha que você é um gringo aqui. O Vasco tomou um gancho sem jogos aqui depois de um jogo contra o Royais, em que a torcida jogou coisas dentro de campo em protesto. E desde então o Vasco tem encarado uma série de proibições pra jogar aqui. Aí volta, aí algum juiz proíbe, aí volta. E nisso tem uma discussão muito grande sobre a modernização desse estádio. E se ele tem que virar arena, se ele não tem que virar arena. Eu tava com esses estádios mais antigos tão maravilhosos. Isso me lembra muito do Bacaibu, muito. Arquibancadona, assim, pra cima, de cimento. Olha isso. É bem diferente quando você vai no estádio público, que tem concessão, ou você vai numa arena nova, em que você não pode mexer em nada, assim, sabe? Eu vejo que o Vascaíno não, o Vascaíno ele faz parte, ele senta onde ele quer. Óbvio, tem a segurança, tem a PM aqui, mas você consegue ver se ele se sente em casa. E isso é uma parada que não tem mais no Brasil. Esqueci de contar pra vocês, hoje é Vasco Inter pelo campeonato brasileiro. Essa daqui é pra quem for ver esse vídeo daqui uns seis anos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foda, 19 minutos de jogo e eu faço que já é o time da virada, é burra, dizer. Solta a porra, porra! Vai tirar com essa porra, caralho! Tomaram o cu! Porretagem do caralho! Você sabe o que fazer com a caralho, porra! A paciência já foi pro caralho mesmo. Eu tô com o cu! Prazer da Bahia, time na saída do primeiro tempo. Foi muito mal. A galera tá sem paciência já! A obrigação é ganhar no Caldeirão! A obrigação é ganhar no Caldeirão! Chumas, Sarpetia! Por loucura! 2x1! Vamos no Vasco aos 40! A torcida vai fazer a parte dela! Aí, ó! 44! 44! 24! É! Não deu pro Vasco! 2x1 pro Inter hoje! A galera tá muito brava! Muito! Muito! São Januário fez sua parte! A torcida fez sua parte! E eu acho que a discussão... Vai tomar no cu! Ei, juiz! Vai tomar no cu! É, a galera tá muito puta com o juiz! A discussão é válida! É importante trazer os estádios pro século 21! É importante modernizar! É importante trazer conforto e segurança pro torcedor! Mas aí eu te pergunto... Até onde a gente tem que ir? Qual que é o equilíbrio? A gente derruba toda essa história! E todo esse sentimento que os vascaínos têm pela casa deles Pra construir uma nova arena? Pra construir uma nova história? Pra gente construir isso aqui, isso é nosso! Então faz toda a diferença! Principalmente nessa reta final do campeonato! A gente precisa da nossa casa! A gente precisa da torcida! São Januário é de imensa importância! Pra todo o vascaíno! Mais bom! Deixa aqui nos comentários, vamos fazer os comentários mais saudáveis do mundo E assim, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal e me dá mais sugestões de vídeo Esse é o meu segundo vídeo aqui no YouTube E vamos ver se eu consigo fazer cada vez mais Beijo e até a próxima E assim, se você gostou desse vídeo